Saboeiros e saboeiras de todo o Brasil, assistam agora mais esse vídeo da Maria Mendonça Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu venho com uma receita de uma base super hidratante para sabonete Ela é feita na caixinha de leite É a mesma versão da base hidratante do nosso amigo Massuali Estou fazendo inspirada nessa dele, tá? Aqui fizemos a base dele hidratante para sabonete Porém eu vou estar fazendo na caixinha de leite e modificando algumas coisas, tá? Mas praticamente é a mesma versão Só que o meu vai ser na caixinha de leite O dele eu fiz batendo no modificador Então no lugar do sabão neutro que eu usei na receita dele Eu vou usar dois sabonetes ralados da Pompom Eles são muito cheirosos, você pode usar o febo que você quiser Dois sabonetes Cada um desse aqui é 80 gramas, tá? Você pode usar dois do febo O sabonete que você quiser, tá? Pode ser aquele, se não quiser o glicinado pode fazer com aquele O Lux, o France, o que você achar melhor Só que o glicinado para mim é melhor para dissolver, tá? Aqui eu tenho Aqui eu dissolvi no fogo Derreti 250 gramas de base de gordura vegetal Essa aqui, ó, peraí Essa daqui, ó Portanto, eu estou só com a metade dela Gordura vegetal, tá? Então esse sabonete vai ser uma base 100% vegetal E também 250 ml de óleo de girassol, tá? Coloquei aqui E levei para derreter, né? A gordura A gordura vegetal E coloquei o óleo, tá? Depois que derreti a banho A gordura Não coloquei tudo junto, levei ao fogo não Para poder dar aquela esfriadinha Ele está quentinho, tá? Está quentinho, se eu boto o dedo não dá para ficar não E ali no fogo eu tenho 200 gramas de açúcar Com 100 ml de água já fervendo ali E vou usar 100 ml de soda líquida E 2 colheres de sopa de glicerina Vou pegar a calda aqui Ó, a minha calda já ferveu 200 gramas de açúcar com 100 ml de água, tá? O que eu vou estar fazendo aqui? Vou abrir a caixinha Aqui Vou colocar o sabonete todo aqui dentro, tá? Vocês vão vendo aí O que eu vou fazer aqui? Prontinho Coloquei o sabonete aqui Agora eu vou pegar aqui um funil E vou estar colocando aqui O óleo, tá? Ó Vou colocar o óleo O óleo está quente Vai ajudar a dissolver bem rápido Isso aqui Agora você dá só uma mexidinha aqui A caixa está quente, tá? Ó Aqui eu já vou colocar 2 colheres de sopa de glicerina 2 colheres de sopa de glicerina 2 colheres de sopa de glicerina Ela está suja aqui de açúcar, tá, gente? 2 colheres de sopa De glicerina Pode ser um óleo corporal também, tá? Coloquei Agora eu venho aqui com a cauda A cauda está bem grossa Olha que lindo Se você quiser colocar uns 100ml de álcool aqui Você pode pôr, tá? Eu vou até colocar 100ml de álcool aqui Mas esse álcool eu vou passar por essa Por essa coisa aqui Para aproveitar essa glicerina que está aqui Eu vou usar álcool 70, tá? Vou botar 100ml de álcool Por isso que eu falei Que essa receita é um pouquinho diferente A do mais 100ml de álcool 70 Isso aqui é opcional Eu quero colocar para ficar Bem firme essa base, tá? Eu vou lavar aqui, ó O melado que está aqui Para aproveitar E vou colocar aqui dentro Coloquei tudo Vou só dar uma Uma misturadinha aqui Que eu já vou chacoalhar Isso aqui tudinho Porque o que eu tenho Que colocar aqui O 100ml de soda Ó, eu vou só mexer um pouquinho aqui Para o sabonete dissolver Que ele é muito rápido Para estar dissolvendo Ó, você vê que ele já está Dissolvendo lá dentro Com certeza Não vem nenhum pedacinho Engarrado aqui E agora 100ml da soda líquida 50% Isso que eu vou botar Na descrição do vídeo, tá? Agora vamos colocar a soda E agora vamos dar só mais uma Mexidinha aqui Que ela já está cheia, tá? Ó, você vê que não vem Sabonete agarrado não Agora aqui eu vou fechar E com o paninho velho Que eu tenho aqui Rasgadinho Eu vou segurar ela E vou chacoalhar E vamos lá Ó Vamos sacudir Para um lado E mexe Sacode 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 E vamos que vamos Até você ver Que ela engrossou, tá? Prontinho, gente Já está grossa Já Está difícil de mexer Eu vou deixar Ih, ficou até vazando Aqui um pouquinho Ah, não A tampa estava abrindo Vou deixar ela aqui Quietinha Dentro do armário Fazendo cozimento E amanhã eu volto Com vocês, tá? Olá, pessoal Voltamos Para ver como ficou A nossa base, tá? Está me rolando Nesse paninho aqui Que vocês viram Deixei no armário De um dia para o outro Ficou até meio tortinho Esse aqui Ficou meio caidinho Mas vamos ver Como que ela ficou Deixa eu pegar Uma faquinha aqui Pronto Vamos abrir ela aqui A base que nós fizemos Inspirada na base Do nosso amigo Marcio Allen Ela ficou bem torta, tá, gente? Vocês vão logo ver Ela ficou bem Vou abrir ela só por aqui Para ver como que ela ficou Depois eu vou estar Ela ficou bem caidinha Ali no armário Eu enrolei ela com pano Então ela ficou bem caída Ó Parece que está bonita, hein? Vamos ver aqui Gente, ela está durona Olha isso Olha, gente Como que ela está dura Olha aqui Gente, ela está super dura Olha Vou ter que rasgar a caixa toda Deixa eu conseguir abrir ela por aqui Sem amassar ela Mas ela está linda Olha aqui, gente Olha isso Feito na caixinha de leite Está vendo? A base Hidratante para sabonete Porém Inspirada na do nosso amigo Marcio Allen Olha que maravilha Essa cadeira eu fiz no pote, né? E daqui eu fiz na caixinha de leite Vou tentar tirar essa aqui inteira Para ver Gente, ela está hiper dura Agarrou bem aqui embaixo Olha aqui, gente Que base linda Olha isso Olha que maravilha, gente Perfeito E ela está cheirosa Eu só me dei o pH dela aqui Ver como que está o pH dela Vamos ver se ela está boa Para a gente estar usando logo Só achar aqui a fitinha Já achei Cortar um pedacinho dela Daqui Vou cortar um pedacinho, gente Porque Eu gosto de aproveitar Todos os pedacinhos Vamos ver como que está Deixa eu dar só uma olhadinha aqui Nela aqui, ó A gente está colocando a fita Olha aí Está verde O pH dela está oito, gente Olha aí Ó Está no oito, tá? Ó Então com umas semanas Já pode estar usando Aqui Olha o pH dela, ó Está vendo? Está entre o oito e o nove, ó Aí Está perfeito Para mim está ótimo Uma semana Eu já vou estar fazendo Um sabonete com ela, tá? Então é isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa maravilha Dessa base Hiper dura Maravilhosa Toda glicerinada, tá? Uma base hidratante Para sabonete Porém eu fiz Inspirada Na do nosso amigo Março Allen, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijão no coração De todos vocês Um beijo Um abraço Para o nosso amigo Março Allen Que Deus continue abençoando ele, tá? Com as ideias Maravilhosas que ele tem Que Deus abençoe Todos nós também E até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau